No mundo animal, o urso pardo é um predador de tamanho gigante, líder em força na família dos ursos. Embora o urso pardo coma principalmente frutas e ervas, o urso pardo também possui excelentes habilidades de caça. Eles costumam caçar animais como coelhos, pássaros, salmões, ou podem atacar animais de grande porte, especialmente cavalos selvagens. Então, como o urso pardo consegue acompanhar os cavalos enquanto possui um corpo grande? Onde você estiver, junte-se ao mundo animal colorido para decodificar o mundo selvagem através do vídeo Urso contra cavalo. Como o urso pardo caça cavalos selvagens? Um urso pardo adulto pode pesar de 400 a 600 quilos. E quando é em pé sobre duas pernas, pode ter mais de 3 metros de altura. Sua dieta inclui plantas e animais. Eles são conhecidos por caçar grandes mamíferos como alces, caribus, veados de cauda branca, veados mula, carneiros selvagens e bisões. Apesar de ter um corpo grande e parecer um pouco pesado, a verdade é que o urso pardo é uma espécie extremamente ágil. Podendo correr a uma velocidade de 48 km por hora. Até mais rápido que isso. Para poder sobreviver e caçar na natureza, As armas mais poderosas do urso pardo estão em suas mandíbulas e garras. Um urso pardo se aproximou do estábulo. Seu objetivo era comer as plantas daqui. Mas o objetivo é atingir os cavalos no estábulo. Os cavalos devem se reunir para manter uns aos outros seguros. Como você pode ver, o urso pardo ainda continua comendo e esperando a oportunidade de atacar. O urso descobriu três cavalos e imediatamente avançou em sua velocidade para pegá-los. A aparição repentina do urso assustou os cavalos e eles fugiram rapidamente. Ao se aproximar do destino, o urso mudou repentinamente de direção. O urso é um carnívoro muito excitável. Sua força de tapa e mordida de até 544 kg pode facilmente derrubar uma presa grande. O urso pardo estava atacando um rebanho de gado. Ele derrubou uma cabra com suas garras. As outras cabras estão assustadas e tentam encontrar uma maneira de fugir do perigo. Um urso pardo avistou um rebanho de alces e imediatamente correu pelo vale para persegui-los. O urso perseguiu continuamente, fazendo com que o rebanho de alces entrasse em pânico e fugisse. Nesta época do ano, quando nascem os filhotes de alce, os ursos pardos irão rapidamente caçar, tentando encontrar filhotes de alce escondidos nos arbustos. Mas durante esta caçada, o urso pardo não pegou um único alce. Ele desistiu e encontrou outras presas para caçar. Além de caçar e atacar presas, o urso pardo também costuma roubar presas de outros predadores, especialmente presas de lobos. O urso pardo procurou comida na beira do vale e encontrou uma matilha de lobos passando. Ele ficou nas patas traseiras para ver melhor, e então começou a se aproximar dos lobos. Não muito tempo depois, os membros restantes da matilha apareceram e perseguiram o urso pela floresta. Os lobos cercaram o urso e procuraram oportunidades para atacar seus oponentes. Em outra ocasião, a matilha de lobos estava saboreando uma refeição de sua presa recém-caçada, mas um urso pardo correu até eles e pegou a comida. Tendo que enfrentar o urso pardo, que era bastante grande e com até 2 metros de altura, os lobos partiram imediatamente. Aparentemente não querendo se machucar na batalha com o urso pardo desta vez. Os cavalos selvagens são ungulados e mamíferos. Geralmente vivem em rebanhos de cerca de 50 a 100 animais. Eles são um dos animais que correm mais rápido. A velocidade de galope de um cavalo pode ser de 50 a 70 km por hora. O cavalo selvagem também é conhecido por sua durabilidade, resistência e boa coordenação. Mesmo assim, ele não consegue evitar ser caçado pelo feroz urso pardo quando estão com fome. Em outra situação, o urso pardo ataca continuamente sua própria espécie. Talvez eles lutem para competir por companheiros. O urso pardo ataca continuamente as costas e o pescoço, usando suas mandíbulas fortes para morder e esmagar os oponentes e ganhar vantagem no confronto. O urso tem o dom de ficar de pé, criando força para desferir tapas terríveis. O urso pardo é um grande predador que pode abater bisões adultos. É por isso que eles costumam caçar bisões. O urso pardo salta nas costas do bisão e usa suas poderosas mandíbulas para morder as costas da presa. O bisão lutou ferozmente. Em um ponto, ele ganhou vantagem e afugentou o urso pardo. Mas este predador continuou a atacar. A luta entre eles durou bastante tempo. Ao ser atacado, o bisão correu para o rio na esperança de escapar da perseguição do predador. No entanto, o urso é muito paciente ao perseguir a sua presa. Os dois continuaram a luta quando o urso entrou no rio e derrubou sua presa. Uma refeição digna do esforço que o urso pardo tem que fazer. O urso usa sua força muscular e pelo grosso para se proteger. Ele usa garras e dentes afiados para desferir golpes fatais, evitando ataques de lobos. Percebendo que não tinha chance de revidar, o urso pardo tentou escapar da floresta para evitar a perseguição dos lobos. Olá novamente Mundo Animal Colorido! Se você é um amante da vida selvagem, não pule esse vídeo. Estamos constantemente atualizando com novas notícias curiosas sobre a vida selvagem todos os dias. Para não perder vídeos interessantes, inscreva-se e ative as notificações para atualizar os novos vídeos mais rápido.